E agora, dívidas agrícolas. Bom dia, doutor. Bom dia, Sérgio Mendes. Na última segunda-feira, venceu o prazo para o produtor pagar a parcela da securitização. Se ele não pagou, na hora que ele for pagar agora, o valor aumenta, quase que triplica em alguns casos. Por quê? Verdade, Sérgio. Pelo seguinte, porque quando foi feito esse programa governamental conhecido como securitização, que nada mais é do que uma moratória, é uma lei que auxilia o produtor a fazer a prorrogação e o parcelamento de dívidas antigas, dívidas que normalmente estão super inchadas porque tem correção monetária ilegal, porque tem cobranças ilegais, métodos de cálculo ilegal, porque tem uma série de cobranças que já foram condenadas na justiça, mas estão lá, estão dentro dessa securitização. Então, para que o produtor consiga pagar em dia, na lei de securitização vem previsto uma série de estímulos ao pagamento pontual, conhecidos como bônus de adimplemento. O que são esses bônus de adimplemento? É desconto nominal, é retirada de correção monetária, retirada de parcela dos juros. Com isso, você calcula a parcela normal para pagamento é de, por exemplo, 10 mil. Mas quando você calcula que retira a correção, retira uma parcela dos juros, dá desconto nominal, esses 10 mil caem para 3 mil. Se o produtor pagar em dia, então a parcela com todos os bônus de adimplemento é pequenininha. Como a gente sempre orientou aqui. Como sempre orientou, o produtor que pode pagar, paga em dia. Mas não conseguiu pagar em dia, já no dia seguinte ele perde esses estímulos. Então, só de perder os descontos e os bônus de adimplemento, a parcela volta para o valor normal, que dá a impressão que é o acréscimo de encargos moratórios. E não é, é que ela volta para o valor normal. Os encargos moratórios vão vir depois. E a hora que vierem, aí a parcela fica maior ainda e muito maior. E aí não tem jeito, produtor? Tem, tem jeito sim. Se o produtor não conseguiu pagar em dia, mas a culpa não é dele, ele tentou procurar o banco para pagar, ele pediu para pagar, mas o banco não forneceu o valor da parcela, ele pode entrar na justiça depositando o valor com os descontos e argumentando que ele não conseguiu pagar porque o banco não recebeu. O banco não informou o valor da parcela. A outra questão é quando o banco está querendo cobrar muito mais do que a lei permite. Por exemplo, o banco está cobrando do produtor 20 e o produtor prova na justiça que o valor da parcela dele é de 8. Ou seja, faz o recálculo da dívida na justiça. Quando ele faz o recálculo, ele não recupera o bônus só dessa parcela, recupera o bônus de adimplemento de todas as parcelas para trás. Ele volta a status de adimplência na justiça. Um assunto para os próximos programas, né? Perfeitamente, Sérgio. Obrigado, doutor. E se você quiser saber mais sobre os assuntos que mostramos no RIC Rural de hoje, escreva para RIC Rural, Caixa Postal 2097, UCEP 87-011-970. Pela internet, rickrural.com.br